Olá, fortalecer o setor artístico de Erechim e apresentar alternativas em meio às incertezas causadas pela pandemia da Covid-19. É uma das tarefas da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo. Paralelo a esse trabalho, é preciso buscar formas de entretenimento e lazer à comunidade. Um exemplo muito esperado pela população é o Natal. Para falar um pouco como está o setor cultural de Erechim, quem conversa comigo hoje é o Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Neide Maralves. Lembrando que nós estamos gravando essa entrevista respeitando os cuidados de saúde em razão da pandemia, como distanciamento e sem aglomerações. E os demais integrantes da equipe, todos estão de máscara. Neide Mar, seja bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite para vir falar um pouquinho para a gente como está o setor de cultura, esse setor tão importante e que eu acho que deve crescer cada vez mais. A gente sabe, eu já vou te perguntar de imediato, que nós estamos enfrentando uma pandemia e um dos setores que foi muito afetado pela Covid-19, pela pandemia, é o setor cultural. Como é que a Prefeitura, como é que especificamente a tua Secretaria tem trabalhado para buscar alternativas para essas pessoas? Então tá, Cris, primeiro eu vou te agradecer muito. A gente sabe da importância dos espaços de comunicação e diálogo e divulgação do que a gente vem falando, vem fazendo, vem trazendo para a comunidade cultural e isso é fundamental. É verdade, nós estamos vivendo um momento dramático, né? Para os setores de cultura, esporte, turismo, né? Porque o jargão já é conhecido de todos, né? Os primeiros a parar e os últimos a voltar. Isso é uma realidade, né? Então esse cenário para nós nos coloca numa condição da qual eu me animo muito, né? Que é a condição de alternativas, processos criativos, reinvenção, né? Um novo modelo de empreendedorismo para esse setor, né? E nós aqui não estamos fazendo diferente, inclusive faço parte de grupos nacionais, de grupos estaduais, de debates em relação à lei emergencial da cultura, uma dela já chegando no seu final de ciclo, outra surgindo, né? Para atender essa nova demanda ou esse período ainda em aberto até que se possa realizar eventos culturais, turísticos, né? Esportivos, né? Mas assim, sempre com um olhar atento, né? As reações que o pouco que se faz vem causando na comunidade. Nós estamos convencidos, né? O prefeito Poli sempre diz isso, né? Da nossa importância, principalmente no pós-pandemia, mas agora também, né? No equilíbrio emocional das pessoas, em trazer ações que mexam com o seu sistema emocional numa perspectiva positiva, né? Então é um fluxo muito interessante, né? Para nós todos. Estamos num processo de planejamento de estratégias, vamos realizar o calendário 2021 da programação que está estabelecida, vamos fazer os festivais, vamos lançar um novo festival, inclusive já estamos com um projeto na rua que visibiliza a divulgação desse novo festival, né? Da maneira como for possível, né? Se puder ser híbrido que seja, se pudermos ter 25% de público no nosso Teatro 25 de Julho, no nosso Centro Cultural teremos, se tiver que ser totalmente virtual, será, né? Estamos preparados para isso, né? E o importante é realizar, quer dizer, demarcar esse terreno que é fértil, né? Que são os festivais, nossos festivais têm uma perspectiva muito forte de formação e qualificação, né? Então acho que os desafios são bons e nós estamos tendo resultados positivos. Já fizemos algumas ações, fizemos a Páscoa virtual, né? Foi interessante, fizemos o aniversário do município também, chamou muita atenção, as pessoas retribuem com um agradecimento, né? Que bom que vocês estão presentes na nossa vida, né? Porque esse momento onde o distanciamento social e a preservação das questões que estão em torno disso e respeito às normas vigentes, enfim, a protocolos, né? Faz com que as pessoas fiquem temerosas em relação a como agir, né? Em relação a praticamente tudo, né? E nós temos certeza que somos uma força, né? Um equilíbrio, estamos trabalhando com uma equipe bastante nova, mas atenta a essa realidade e os nossos projetos vão acontecer em 2021. Neidimar, nesta semana nós tivemos a abertura do FAAS. Fala um pouquinho pra gente o que é isso. Então, Cris, o FAAS é originário do nosso sistema municipal de cultura, né? E o FAAS, então, é o nosso fundo municipal para o apoio às atividades culturais, artísticas e culturais, né? O município tinha chegado a um teto aí de 180 mil reais, né? E nós trabalhando com a, evidente, com essa questão da pandemia, né? Para que atinge profundamente a classe artística, que não pode trabalhar, né? Junto com o prefeito, com o vice-prefeito, né? Com a própria Câmara de Vereadores, né? Desde o ano passado, falando da importância do FAAS, né? Conseguimos reunir uma cifra inédita, alguns colegas secretários de outras regiões importantes do Estado, municípios até maiores que nós não vão apresentar um recurso desse. Então, são meio milhão de reais, né? São 500 mil reais para 28 projetos, né? Em quatro finalidades, uma finalidade de produção e criação, uma segunda finalidade focada na circulação, ou seja, tu já possui um produto cultural, tu quer levar ele digital, todos os projetos vão ser, eles têm que ser pensados de uma forma presencial, híbrida e virtual, né? Mas é importante porque projetos já existem, né? Eles devem circular nas redes possíveis, né? Uma terceira finalidade que é muito interessante também, que é de projetos comunitários, né? Só com uma característica, né, Cris? Esses projetos comunitários, eles têm que ter nascido nas comunidades, né? Então, não pode eu e a Cris aqui no centro, ah, vamos fazer um projeto no bairro X, né? Então, é necessário que ele já exista naquela comunidade. E a quarta finalidade, que é uma finalidade nova, que é projetos étnicos, né? Justamente para mexer, né? Novamente ou criar condições, né? Financiamento para que os grupos étnicos possam, enfim, publicação de livros, espetáculos musicais, dança, a gastronomia, aquilo que achar que tem condições e é importante, né? E acho que também mexeu um pouco com esse quadro das etnias, que é o de buscar sempre a memória, né? É importante trabalhar com a memória e a tradição, né? Mas o que é contemporâneo também, a gente quer estimular um pouco isso, trazer novos públicos, né? Essas novas gerações, fazer participar desse movimento, que sem dúvida nenhuma somos uma referência no país, né? De registros étnicos em uma comunidade. E até para inserir essas pessoas nessa questão, nessa área cultural, que é uma área que às vezes ela fica um pouco de lado, como a gente falou, né? Ela é talvez a última parar, a primeira a parar e a última a voltar, mas ela tem muita representatividade até intelectual, para as pessoas desenvolverem esse espírito diferenciado, essa questão de voltar para esses gostos. Neidmar, assim, voltando só um pouquinho à questão do Canto da Gente, vai ser um festival para artistas já renomados ou para novos talentos? Então, Cris, o Canto da Gente é um projeto, né? Um chamamento público, né? Para músicos profissionais. Então, serão até 50 músicos profissionais por CNPJ, né? Porque a gente também quer estimular a profissionalização mesmo na categoria cultural, que vão receber o referencial de cachê de um salário mínimo, né? Claro que sem os descontos obrigatórios, né? E vão produzir de dois até cinco minutos, né? Uma canção, música e letra, música, que tenha como tema a história cultural do município. E nós vamos usar esse produto como a divulgação do nosso festival, que vai acontecer lá no último quadrimestre, né? Hoje eu comentava com a equipe, a gente está quase, a gente está aguardando um cenário que imaginamos que possa acontecer para a gente definir mesmo, demarcar as datas. Mas vai ser lá setembro, outubro, novembro, dezembro, os festivais, né? Então, o Canto da Gente é uma figura que está dentro desse campo da criatividade, da reinvenção da nossa secretaria para afirmar a qualidade da música artística local, da música local, né? Para todos, Cris, absolutamente todos, novos, aqueles que estão começando bem no princípio, já tem uma certa estrada para os grandes músicos, enfim. Então, a gente acredita que essa divulgação, né? Que a gente vai fazer a partir do Canto da Gente para o festival, o festival vai acontecer em uma modalidade regional, onde sairão três numa noite da região, três nacional, que é tudo que está fora da região, uma terceira noite com esses concorrentes, com um grande espetáculo para a gente encerrar o festival. Se tiver que ser virtual, será, mas certamente o brilho da qualidade dele, aí sim, no festival são canções inéditas, né? Então, são duas coisas diferentes, né? O Canto da Gente a gente usa como divulgação e o festival vai ter o Canto da Gente como divulgação, então, nas peças publicitárias, você vai ver os artistas locais, né? Sim. E o festival daí sim, aí com jurados todos com formação acadêmica em música, uma performance bastante diferente e, quem sabe, para o ano que vem, sermos já reconhecidos como uma cidade dos festivais. Afinal, temos um festival de dança, dois festivais de teatro, agora o festival de música em 2021. Que legal! E sempre agora, tendo que pensar nessa questão do trabalho híbrido, do trabalho virtual, porque a gente ainda vivemos numa incerteza, né? Neidimar, uma das propostas do atual governo, é a questão de um complexo cultural aqui em Enixim. O que que tu pode nos falar sobre isso? É, o complexo cultural é algo que eu defendo que todas as cidades devam ter, né? Mas, evidentemente, que é necessário uma série de, existem uma série de elementos e fatores, né? Que vão impulsionar isso ou não, né? O nosso complexo cultural trata, evidentemente, né? Do Castelinho, que nós já colocamos o edital no Ministério Público, através de fundos de bens lesados, já recebeu o nosso projeto, né? Junto com outros projetos, né? Estamos aguardando, agora está em análise o projeto, né? E contemplado, nós teremos condições de iniciar realmente a obra, né? O projeto já foi apresentado à comunidade, o IFAI, né? E o IFAM já reconhece a importância, né? O IFAI, particularmente através do seu diretor, da Secretaria do Estado da Cultura, da sua importância por ser o mais importante prédio de madeira do Estado, né? Então, tá lá. Nós temos, então, também, dando sequência a esse complexo cultural à estação de trem, à estação da Gare, né? O prefeito Polis, em 2015, assinou uma parceria, então, com a LL, né? Hoje o Rumo para Uso, com finalidade de atividade cultural para aquele espaço, né? Estamos buscando ampliar esse espaço, agora estamos em atos administrativos, em moradores ali ainda, ex-ferroviários, enfim, né? Sim. Para qualificar esse ambiente, no sentido de a gente poder realmente começar esse trabalho. É o que tem custo mais baixo, porque, na verdade, não cabe mais restauro para ele. Sim, uma boa reforma. Utilização daquela parte frontal. Na Júlia de Castilhos, a praça onde os artesãos expõem não dá conta, o espaço pequeno, então, nós queremos disponibilizar aquele espaço, quem sabe, criar o nosso bric, né? Quinzenal, semanal. E no espaço contrário, no espaço de área de embarque, ali, temos ações mais conceituais, né? O nosso 25 de julho, sabemos que, ao lado do 25 de julho, o terreno, né? Toda a comunidade sabe, foi adquirido, né? Ao longo dos anos para a construção do novo Belas Artes, né? Também estamos... Projeto tão esperado também, né? Tão esperado, muito esperado, muito aguardado, né? Nós temos várias situações, alunos da Universidade, do curso de Arquitetura, profissionais, ex-funcionários da Prefeitura, né? A Rosa tem um projeto maravilhoso, mas, numa visita a Porto Alegre, junto à Secretaria da Cultura do Estado, eu, vice-prefeito, estivemos lá, e ela nos comunicou, nos falou, nos colocou, quando falamos sobre a construção do Belas, que a Secretaria do Estado do Planejamento está lançando um edital chamado Icônicos, né? Para municípios de mais de 100 mil habitantes com essa superfície, com essa vocação, né? Icônico, né? E isso, o edital trata do projeto, né? Então, o edital dá o projeto, né? Em parceria com o IAB e o BRDE financia. Então, nós estamos aguardando a saída desse edital para também, enfim, fazermos parte desse... Nós temos um perfil, a nossa Secretaria tem um setor de desenvolvimento de projeto, um setor de fomento, a gente está criando isso, dando condições, fazendo com que os servidores entendam isso, se joguem, comecem a planilhar esses documentais que são necessários, né? E, por fim, de fronte à Secretaria, na Pedro Pinto de Souza, no número 100, onde está a biblioteca e o arquivo, né? O terreno à frente, né? É cedido pelo Estado também para uso, né? Para construção da biblioteca e do arquivo. Então, nós tivemos a grata satisfação de receber em forma de doação, que nós estamos agora administrativamente tratando disso, né? Do Francisco Gró, que é um arquiteto, né? De família de chinense, que usou esse projeto, um solário, né? Um projeto maravilhoso, que, assim, depois que partir para a doação, vamos ver fontes de financiamento para conseguir realmente tocar essa obra. Então, Castelinho, Gari, Belas Artes e Arquivo Histórico e Biblioteca Pública formam o nosso grande complexo cultural, que a gente entende que vai potencializar a economia local, o turismo regional, enfim, nos colocar num patamar diferenciado no aspecto cultural. Neymar, daqui a pouco a gente conversa mais um pouquinho, agora a gente faz um rápido intervalo, em seguidinha, a gente está de volta. A vacina contra a Covid-19 trouxe uma nova esperança em dias melhores. Mas ainda não é hora de se descuidar. Continue adotando os protocolos de saúde, como o uso de máscara, álcool gel e distanciamento. Evite locais com aglomerações. Cuide de você e de quem você ama. Apoio Câmara de Vereadores. Uma campanha da Prefeitura de Erechim. O Câmara Entrevista está de volta e no programa de hoje estamos conversando com o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo, Ney de Mar Alves, sobre os desafios do setor em meio à pandemia. Ney de Mar, a Feira do Livro sai esse ano? Olha, Cris, a gente fez uma reunião com os livreiros agora, nos últimos dias, e é isso. A gente sabe, Porto Alegre já testou outras cidades importantes, as cidades menores já testaram a feira virtual, e nós sabemos que o caminho é esse. Então, o que nós tiramos? Nós tiramos, em primeiro lugar, que a feira terá uma duração de 30 dias, ao contrário das feiras presenciais, que são ali 7, 10 dias. Então, nós vamos, durante um período de um mês, estar com a sala aberta, os descontos serão maiores, as palestras, as oficinas acontecerão. Estamos buscando atrativos nesse contexto do virtual. Nós sabemos que há um esgotamento do processo já reconhecido, que são as lives, mas a gente quer ter arte, quer ter boas promoções, e por um mês, então, alguns prêmios especiais, quem acessar a sala, quem comprar, enfim. Então, o caminho para a Feira do Livro, como eu disse no início da entrevista, nós vamos realizar os principais projetos esse ano, independente do momento... Da forma. Da forma, né? Então, claro, a gente vai, certamente, contar com a comunidade, a gente sabe da importância do livro, né? Algumas casas de livro, algumas livrarias, tiveram até um crescimento na venda, né? Foi isso que nós tiramos a reunião, evidentemente, né? Pela questão do afastamento, né? Esse distanciamento social, né? O livro teve uma venda qualificada, né? Mas, para um processo como esse, que reúne um grupo de pessoas enormes, que são lá as escolas, a comunidade, nós vamos oferecer nessa modelagem, né? Claro que estamos tratando, estamos vendo de que maneira isso vai acontecer, definitivamente, né? Mas a gente sabe da importância que ela vai ter, e a gente vai tentar, junto dela, qualificar mais a questão das artes, né? Como todo mundo já sabe, o Belas Artes não está mais na Secretaria da Educação, né? Deixo um abraço para a Secretaria Maninha. Fizemos uma série de reuniões iniciais para que isso ficasse, do ponto de vista administrativo, tudo muito bem construído, né? Então, hoje, a gente conta com o Belas Artes, mantendo a sua tradição, sua história de 60 anos, né? Pedagógica, né? Mas vamos acoplar, agora, definitivamente, as produções artísticas, né? O processo cultural, o processo de envolvimento com a comunidade, através da arte. Então, isso deve aparecer também na Feira do Livro, né? E outros parceiros que a gente está conversando, mas sai, sim, a feira. Certo que sai de forma virtual. Exatamente. Inicialmente, assim. Exatamente. Neidimar, uma das grandes expectativas da comunidade de Erechim é em relação ao Natal. Alguns anos, houveram frustrações, enfim. Esse ano, como o Neidimar e a sua equipe, seus apoiadores, enfim, as entidades estão pensando o Natal em Erechim? O que a gente pode estar antecipando? Então, Cris, eu acho que, em primeiro lugar, dizer que a gente buscou reunir as principais entidades, instituições da cidade para fazer uma primeira conversa e combinarmos de fazermos isso junto, né? Nós estamos numa parceria entre Secretaria da Cultura, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Assistência Social, em função do ano. E, quiçá, a Secretaria da Assistência Social permaneça conosco para sempre, né? É um momento de solidariedade, né? O referencial, o marco, o nascimento, ele também nos leva a pensar de uma maneira mais aproximada, né? Como as dificuldades que temos. Então, a primeira questão que a gente está trazendo para o Natal 2021 é reconhecer o momento que estamos vivendo, né? Os processos administrativos, as contratações que são obrigatórias a ser feitas, né? Então, vamos começar com uma ideia muito clara de que nós devemos aumentar o período de execução do projeto, né? Então, nós vamos começar em novembro, né? A ideia é começar em novembro para que o fluxo de tudo que se movimenta nele esteja presente por um tempo maior na vida das pessoas. E seja melhor aproveitado. E seja melhor aproveitado. Afinal de contas, são recursos públicos, né? E a gente sabe disso, embora tenhamos outras fontes de financiamento, mas, obviamente, a gente sabe que os recursos públicos são fundamentais, né? Vamos integrar a cidade, né? Quer dizer, se puder ser de maneira presencial, semipresencial, ok. Se não, faremos isso, uma integração com os principais bairros, né? A ideia é que nós utilizemos aí o virtual, o painel de LED para, em tempo real, os bairros estão enxergando o centro, o centro enxergando os bairros, né? E uma caravana organizada, né? Para que passe. Nós tivemos uma experiência disso há poucos dias, né? E funciona muito bem, né? Então, e claro, o tempo, ele... Para um evento como esse, não somos uma produtora, né? Somos setor público, né? Claro, criativo, intenso, né? Mas a gente sabe que a gente precisa de um fluxo maior de tempo. O ano que vem, se Natal dos 22, sim, aí com uma grande presença da questão das apresentações, dos espetáculos, né? Então, a gente está com a qualificação. Aumentar o tempo, trabalhar com as comunidades, com os bairros e o Parque Longins, né? Com uma, ainda, surpresa... Essa é a grande novidade esse ano. Vamos ver se vai dar certo. É uma hora que dê certo. A gente está torcendo para isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o Parque Longins vai se transformar num referencial. Não só no Natal, como o ano inteiro, mas a gente quer no Natal criar esse ar, enfim, trazer esse brilho, né? Que é esse momento, né? Para a nossa cidade. Até porque a gente vê no Longins, até... Eu acho que ele é pouco explorado pela sua grandiosidade, pela sua importância. Então, eu acho que vai ser uma referência, um acontecimento bem importante. Neidimar, uma das coisas que se espera também do Natal é o tradicional Papai Noel. As crianças, as famílias, elas buscam... Nós vamos poder ter a presença do Papai Noel? A presença de, enfim... Das figuras, né? Das figuras natalinas, duendes... Como é que está aqui? Como é que vocês estão pensando isso? É, Cris, a gente tem que trabalhar com os pés no chão, né? Quer dizer, se os processos administrativos nos dão limite de prazo de contratação de serviços, nós temos que pensar em contratação de serviços que a gente não fique na dependência do que possa acontecer em relação ao que estamos vivendo, né? Então, nós vamos... Já está focado, né? A gente havia trazido para os parceiros a vontade de fazer grandes cortejos, né? E tal. Mas é carreata. Então, vai estar lá. Todo esse brilho vai estar. Só que imóvel, né? Passando pelas vias da cidade, né? Pela área central, pelos bairros, né? Nós vamos ter a ideia que os bairros tenham cenários referenciais, né? Quer dizer, pontos atrativos, né? Mas claro que as pessoas não poderão se aglomerar ali. A gente sabe disso já, né? Sim. Mas é isso. Então, esse Natal integrado, eu acho que ele já vai ter um... Nós entendemos que ele já vai aproximar muito mais a cidade, né? Estamos trabalhando um tema também bastante... Talvez um dos temas mais interessantes do Natal. Claro que passa pelo momento que estamos vivendo, né? E realmente a questão do Longines é fundamental. O prefeito Polis, o vice-flávio, nós trabalhamos muito isso, né? Nessa renovação, né? Em todos os aspectos do Longines, para que atenda a nossa comunidade. Então, nós vamos ter condições de oferecer para a comunidade momentos diferenciados do Natal. E, evidentemente, manter o que nós temos já, que já faz parte do município, já foi adquirido pelo município, né? De decoração fixa e qualificar ela mais. Esse é o nosso desejo. O que já nos deixa, nos traz alegria é saber que teremos um Natal mais longo. Começando, então, lá em novembro e vai... Estamos trabalhando para isso. E isso, com certeza, as pessoas vão ficar muito satisfeitas. E vamos poder aproveitar um pouquinho mais desse Natal, desse momento. Inclusive, nesse momento de pandemia em que a gente precisa estar fortalecendo, como tu já enfatizaste, essa questão dos vínculos da afetividade. Por mais que a gente não possa mais estar no abraço, mas acho que algumas ações de afetividade a gente pode fazer olhando, né? Pensando, vislumbrando. Eu acho que isso é bem importante. É. Neymar, muito obrigada por você ter aceitado o convite, ter vindo aqui, trazido para nós algumas informações do setor cultural, esse setor tão importante. E sinta-se à vontade também para estar trazendo informações para a TV Câmara e usando esse espaço para estar divulgando os trabalhos da Secretaria. Agradeço muito, Cris, agradeço a toda a equipe. Certamente cabe, acho que daqui a pouquinho, um programa para a gente tratar um pouco mais a questão do turismo, do esporte. Temos um calendário enorme, claro, que aguardando também. Estamos nesse momento com o nosso torneio municipal de Bocha sendo executado. Temos, enfim, novidades interessantes para os setores, mas claro que a gente sabe que num programa só não cabe, né? É. Mas agradeço muito, de coração, a Secretaria está aberta, né? Sabe da importância dos veículos de comunicação dessa TV Câmara, seu novo papel, né? Como sendo realmente... Canal da comunidade. Um canal da comunidade, né? Então, é só agradecer e dizer que estamos à disposição permanentemente para toda a nossa comunidade. Muito bem, e da mesma forma. Você que nos assiste também, nosso muito obrigado pela sua companhia. siga acompanhando a programação da TV Câmara pelo canal 16 da NET e também pelas nossas redes sociais. Você também pode colaborar com dicas para o Câmara Entrevista. Mande sua sugestão para o nosso e-mail. Câmara.erestim.rs.leg.br Até mais!